Com o seu batom Eu descrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Vai não chorar agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Se eu ver te desfusir, já tem um do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Só te trocaria se fosse por você mesmo Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Ler com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Ela não chorar agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Ela tem um do mesmo Amor te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Já vou Já vou